Existe uma chama ardendo entre nós Que nos impulsiona a levantar a voz E falar com ousadia ao triste pecador Que já se pronuncia a volta do Senhor O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará Se lá para o deserto Jesus manda, iremos E seja longe ou perto Nós obedeceremos Nas filhas e nas praças Iremos propagar Jesus está voltando Sua igreja vai levar O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará Jesus vem, não tardará Mas eu conheço Mas eu conheço um lindo lugar Muito além daqui Onde é de graça e maravilhoso Pra quem o aceitar O que arde e fim virá O que arde e fim virá O que arde e fim virá E o calçamento é todo de ouro Sempre a brilhar Nesta cidade a saúde é perfeita E sem acidente Tem lindas músicas eternamente Pra se escutar É tudo novo E a melhor sociedade Ali estarão É tudo belo Onde o pecado Não irá entrar Aqui na terra Pagamos impostos Se conta de luz Lá não precisa É a face de Deus A iluminar Se estás curioso E quer saber Onde está a cidade É lá no céu Onde Cristo Jesus Deseja te levar Ele aguarda A tua decisão Se obedeceres Terás morada E é tudo de graça No celeste E lá Irmão, tu que estás a pedir E a insistir Querendo a atenção Eu te digo Meu querido irmão Com toda certeza Ser tu primeiro Uma benção Nas mãos do Senhor Ser tu Uma benção Nas mãos de Deus Ser tu Uma benção Nas mãos do Senhor E terás Forças pra vencer Todas as lutas Que te aparecem Ser tu Uma benção Nas mãos de Deus Ser tu Uma benção Nas mãos do Senhor E terás Forças pra vencer Todas as lutas Que te aparecem José foi traído E vendido E para o Egito Escravo foi Mas sabemos Mas sabemos Que depois Com o Bernardo Se tornou Porque era ele Uma benção Nas mãos do Senhor Sinto Sinto Uma benção Nas mãos De Deus Sinto Uma benção Nas mãos Do Senhor E terás Forças pra vencer Todas as lutas Que te aparecem Sinto Uma benção Nas mãos De Deus Sinto Uma benção Nas mãos Do Senhor E terás Forças pra vencer Todas as lutas Que te aparecem O bom Jesus está operando E poder ele vai derramar Chamas no alto Já estão queimando Um becado oculto Ele vai revelar Fiquemos, pois, A vida consagrando Pra que Jesus Faça o cego ver Os curados Surdos Já ouvindo Todos falando E muita gente Crê E já é hora Do que está bem perto Vivemos, anjos E o céu aberto Vamos partido Pra eterna glória Chega o momento E é chegado A nossa hora Chega o momento E é chegado A nossa hora Chega o momento E é chegado A nossa hora Que diz Falando em diversas línguas É alegria Do povo de Deus O povo do alto Já está queimando É tom acesa Pra nos aquecer É necessário É necessário Que o mundo veja O poder de Deus Aqui se derrama É muito difícil E grande é a peleja Podemos longe A Cristo exaltar E já é hora Mas está bem perto Vivemos, anjos E o céu aberto Vamos partindo Pra eterna glória Chega o momento E é chegado A nossa hora Chega o momento E é chegado A nossa hora Chega o momento E é chegado A nossa hora Chega o momento E é chegado A nossa hora Jesus outra vez Voltando Pelo mar da Galileia Grande multidão Já esperava Um mestre Com muitas Nasceu Quando um guarão Prostado Aos pés De Cristo O suplicou Jesus Vamos lá em casa Que a minha filha Enfergou Não tem mais Mas que somente Foi a ordem Que Jesus lhe deu Jário ficou muito alegre E a Cristo O obedeceu Quando chegou Uma notícia A tua filha Já morreu Jesus disse Vamos ao teu lar E maravilha Aconteceu A multidão Lhe apertava Quando uma mulher Tocou Nas rola de suas vestes Jesus Jesus a multidão Parou Perguntou Quem me tocou Pois em mim Saiu virtude Respondeu Uma mulher chorando Foi eu E estou com saúde Chegando Chegando na casa Jário ficou muito alegre Jário ficou muito alegre E a Cristo O obedeceu Talita Talita levanta e anda Foi a ordem Que Jesus mandou Talita levanta e anda E já o ateus Glorificou E já o ateus glorificou Oh meu Senhor Oh meu Senhor Nesta humilde oração Venho te pedir perdão Pois mais uma vez falhei Oh meu Senhor Também quero te pedir Forças para prosseguir Neste meu caminhar É orando Que o crente se fortalece E Cristo permanece E jamais Desanimará A oração É o viver Do crente fiel Que quer morar no céu E todo gozo Desfrutar Ó meu irmão Do que estás em aflição E de Deus Quere a resposta Quere-se uma solução Dobra o joelho E cai na oração Só assim Deus te ouvirá E resposta Te dará É orando Que o crente se fortalece E em Cristo permanece E jamais Desanimará A oração É o viver Do crente fiel Que quer morar no céu E todo gozo Desfrutar O meu Jesus Sendo o filho de Deus Entre nós Ele viveu E aqui também Quarenta dias Quarenta noites Que genjoou Quando veio Satanás Ele logo O derrotou É orando Que o crente se fortalece E Cristo permanece E jamais Desanimará A oração É o viver Do crente fiel Que quer morar no céu E todo gozo Desfrutar E todo gozo Desfrutar O mundo em pecado Já sem luz Perdido em tensas trevas Não tem paz Carente de amor Longe da cruz A solução é Cristo E nada mais Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Nações angustiadas Buscam amor e paz Nem vão se esforçam O amor tão discutido E a paz tão almejada Só Cristo Pode estar Carenta humanidade Sem Jesus Põe Tua esperança No Senhor Se Cristo Aceitais Terás luz Fraternidade Fraternidade Paz E muito amor Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Nações angustiadas Buscam amor e paz Nem vão se esforçam O amor tão discutido E a paz tão almejada Só Cristo Pode estar O amor tão almejada O amor tão almejada O amor tão almejada O amor tão almejada Ao pecador Ao pecador Ao pecador O evangelho Ao mundo Anunciar Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Nações angustiadas Nações angustiadas Buscam amor e paz Nem vão se esforçam O amor tão discutido E a paz tão almejada Só Cristo pode dar O alto do Calvário Contemplei O vulto Agonizante Numa cruz Sofrendo Angustiado Que chorei Vendo o rosto Parecendo A clara luz Se o sangue Sobre a terra Cortejar Cortejar E o sol A escurecer A sua luz E o brado Cruciante A ecoar Era Era O salvador Jesus Mas foi por mim Que Jesus Padeceu Lá no Calvário De novo Pagando Pagando assim A exigência De Deus Quando Minha alma Salvou Pagando assim Pagando assim Pagando Mas não Pagando A grande Tive o Pagando 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 A exigência de Deus Quando minha alma salvou Vivo sempre a meditar Na matemática de Deus Como é que ele trabalha Como são os planos seus Quando um homem aceita Cristo E torna-se um cristão A matemática se apresenta Desse jeito, meu irmão Enfermidade diminui Saúde é dividida Felicidade é multiplicada Tudo no lar do cristão E se ele permanece Com uma vida pura e certa Somando as bênçãos de Deus O resultado é vida eterna Ele é o grande calculista Outro igual nunca existiu Seus planos são todos certos E no seu nunca se viu Quando um homem aceita Cristo E começa a trabalhar Na matemática divina Ele passa a desfrutar Infermidade diminui Saúde é dividida Felicidade é multiplicada Tudo no lar do cristão E se ele permanece Com uma vida pura e certa Somando as bênçãos de Deus O resultado é vida eterna Qual o transcorro do véu Do firmamento Meu pensamento O povo vai chegar a ter E pede auxílio Para mim Palma cansada Que de sofrer Não mora mais Está calada Se ninguém ouve O eco triste Do meu grito Meu pensamento Voa em pé O infinito Os meus segredos Por Jesus São revelados Recebo força Saindo a você Bem consolado Mais um dia Vencerei Vencerei A gravidade E chegarei Ao reino Da imortalidade Com o meu corpo O coro pedido O coro pedido É o transformado As vestes Branca Novo nome E coroado Se ninguém Se ninguém ouve Se ninguém ouve O eco triste A caminhada A caminhada do cristão Aqui na terra Em meio à guerra O desamor E a aflição Precisa ser Com os joelhos dobrados Caminhando ajoelhado Pra vencer a tentação De pé não dá Deitado também não Tem que ser de joelhos No poder da oração De pé não dá Deitado também não Tem que ser de joelhos O poder da oração O poder da oração As consequências do pecado Neste mundo Transformou tudo Em agonia e dissabor O que tem que ser de joelhos O que tem que ser de joelhos O que tem que ser de joelhos Pregando o que tem que ser de joelhos Mostrando aos pecadores Diz que Jesus é o salvador Qual peregrinos Sempre prontos pra viagem Nossa bagagem É o fardo de Jesus Jogo suave Nosso mestre nos tem dado O seu sangue derramado A vitória nos conduz Andando assim Na sombra de sua cruz Moradas nos esperam Em se a cidade luz Andando assim Na sombra de sua cruz Moradas nos esperam Moradas nos esperam Em se a cidade luz Um crente frio Nunca queira ser Pois na vez é o fracasso Está presente Também não queira ser Um crente moro Quere ser vitorioso Seja o crente quente Um crente frio Nunca queira ser Pois na vez é o fracasso Está presente Também não queira ser Um crente moro Quere ser vitorioso Seja o crente quente Um crente frio Não sente vontade De adorar e exaltar Adeus Para orar Ele sempre preguiça É desculpido Do poder do céu O crente frio É despreparado E não cai com uma simples tentação Se neste culto tem um crente Desse jeito Cristo quer neste momento Aquecer Teu coração O crente frio Nunca queira ser Pois na vez é o fracasso Está presente Também não queira ser O crente moro Quere ser vitorioso Seja o crente quente Um crente frio Nunca queira ser Pois na vez é o fracasso Está presente Também não queira ser O crente moro Quere ser vitorioso Seja o crente quente O crente moro Ele é misturado Serve a Deus E também serve ao mundo Pois nos prazeres Que a carne almeja E na igreja Critica de tudo Cristo falou No apocalipse Que o crente moro Da sua boca é vomitado Se neste culto Tem um crente Desse jeito Entre no fogo Do Senhor Sinta poder Saia queimado O crente frio Nunca queira ser Pois na vez é o fracasso Está presente Também não queira ser O crente moro Quere ser vitorioso Seja o crente quente O crente frio Nunca queira ser Pois na vez é o fracasso Está presente Também não queira ser O crente moro Quere ser vitorioso Seja o crente quente O crente quente tem autoridade Que emana do Senhor Que emana do Senhor Do mundo do céu É labaredo É uma tocha ardente É brasa viva Do altar de Deus O crente quente É abastecido Pela palavra e o poder Que vem da cruz Ele não teme a morte Nem o diabo Vamos ser Irmãos amados Crentes quentes Com Jesus O crente frio Nunca queira ser Pois na presa O fracasso Está presente Também não queira ser O crente moro Quere ser vitorioso Seja o crente quente Um crente frio Nunca queira ser Pois na presa O fracasso Está presente Também não queira ser O crente moro Quere ser vitorioso Seja o crente quente Senhor eu não quero Ficar simplesmente Na beira do rio Me sentindo triste Na mão vazio Como se ao meu lado Não houvesse ninguém Senhor eu não quero Ficar só olhando A água que passa De meu irmão Mergulhar na graça Preciso entrar Neste rio também Não quero olhar Somente os ardeiros Nem conformarei Com águas pelos frios Chegando nos ombros Então se começa Tudo a melhorar Tudo a melhorar E quando a água Me cobrir total Não quero sair Mais triste Senhor eu preciso Senhor eu preciso E se aproximar Nem dois pensamentos Nem dois pensamentos A olhar Precisa saber Que do outro lado Existe um céu O homem de branco Está com o cordel Para chegar a ele Terá que nadar E quando a água Me cobrir total Não quero sair Mais triste E manancial Senhor eu preciso Pra sempre Do rio Da graça Nadal Quem foi aquele que há quase dois mil anos Pouco tempo Do rejeitou Ele foi Ele é e será Para sempre o mesmo E não mudará Seu poder É infinito É a esperança Teu consul do atleto Deixou sua glória E veio sofrer Pelos pecadores Se deu pra morrer No mundo em trevas Caiu uma luz É maravilhoso Seu nome é Jesus Quem foi aquele que preparou o caminho Sendo ele mesmo Que por ele caminhou Mediador De uma nova aliança Nossa esperança É o autor da nossa fé Uma mulher Pela fé dele doou No mesmo instante O seu mal ela cerou Seguiu em frente Sua obra não parou Foi o maior personagem Que o destino passou Ele foi Ele é e será Para sempre o mesmo E não mudará Seu poder É infinito É a esperança E o consul do aflito Deixou sua glória E veio sofrer Pelos pecadores Se deu pra morrer Se deu pra morrer No mundo em trevas Caiu uma luz É maravilhoso Seu nome é Jesus Eis que venho sem demorar Guarda Guarda o que tens Guarda o que tens Guarda o que tens Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Isto diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi Porque abre a porta e o homem não fecha Manda esta mensagem para ti Eu sei as tuas obras E pus diante de ti E pus diante de ti Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Que ninguém pode fechar Para que nem a tua coroa Para que ninguém tome a tua coroa Com paciência Também te guardarei Na hora da tentação E a me ver sob o mundo Porém não és do mundo Estar mais livre Na grande tribulação Diz que venho sem demorar Guarda o que tens Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Isto diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre a porta e o homem não fecha Manda esta mensagem para ti O que vencer a peleja Colo na porta e o quareio O que tem o nome do meu Deus E nunca mais sairá O nome do meu Deus E da santa cidade E o meu novo nome E o meu novo nome do meu Deus E o meu novo nome do meu Deus A meida e o meu novo nome do meu Deus E o meu novo nome do meu Deus Manda esta mensagem para ti O Deus que eu sigo Não dormita, não se esconde Quando eu oro ele responde E atende ao meu clamor Lá no seu trono se inclina para mim Sua graça não tem fim E é terra no seu amor É santo, o Deus que eu sigo É grande, é vivo, justo e fiel É eterno, incomparável Deus adorável, dono do céu O Deus que eu sigo É o Deus da esperança Variação ou mudança Não existe no seu ser É o Deus de ontem, hoje e eternamente Deus que dá poder ao crente Pra lutar e pra vencer É santo, o Deus que eu sigo É grande, é vivo, justo e fiel É eterno, incomparável Deus adorável, dono do céu O Deus que eu sigo Ele é onisciente Sabe tudo e está presente Em todo e qualquer lugar É todo glória, majestade e poder E quem no seu brilho E quem no seu brilho crer Salvação alcançará É santo, o Deus que eu sigo É grande, é vivo, justo e fiel É eterno, incomparável Deus adorável, dono do céu Jesus, tu és o tudo em minha vida Jesus, és a razão do meu viver És pão celeste que sacia a minha fome És água viva e a minha alma quer beber És pálsamo que alivia as minhas dores Amenizando neste mundo o meu sofrer Se estou contigo e sinto paz Tenho alegria Tu és o guia que ao meu lado quero ter Alfa e ômega, princípio e fim de tudo És o escudo, sempre a me proteger És a estrela da manhã Mano celeste em meu caminho Não estou sozinho Jesus, tenho você Jesus é esta videira verdadeira E Deus é o poderoso labrador Nós somos mais delegadas à videira E a nossa vida E a nossa vida Tua palavra Tua palavra Tua palavra Nada podemos fazer Alfa e ômega, princípio e fim de novo És o escudo sempre a me proteger És a estrela da manhã, canal celeste meu caminho Não estou sozinho, Jesus, tenho você Qual será o meu nome no céu? O meu nome no céu, qual será? Não importa eu agora saber O importante é ter o meu nome lá Com certeza serão de anjos Nossos nomes escritos nos céus O importante é estar ouvindo a bendita chamada de Deus Qual será o teu nome, irmão? Que o Senhor escreveu lá no céu No futuro você saberá É somente esperar Continuando fiel Com certeza serão de anjos Nossos nomes escritos nos céus O importante é estarmos lá Ouvindo a bendita chamada de Deus O importante é estarmos lá Ouvindo a bendita chamada de Deus Bebendo da água da vida Ainda por um churrar Tendo os pecados lavados já posso falar Com as algemas quebradas Não sou escravo de nada E já posso gritar Em alto e bom som Jesus é bom É maravilhoso Como é gostoso Louvar o Senhor Sentindo um gozo na alma Queremos louvar todo dia Tristeza salta de alegria Na sua presença Comendo do pão da vida Que desce do céu Tocando o amargo do pecado Por parte do mel Como um soldado leal Na frente um general Que vitória nos dá O amagedom Jesus é bom É maravilhoso Como é gostoso Louvar o Senhor Sentindo um gozo na alma Queremos louvar todo dia Tristeza salta de alegria Na sua presença 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde o mundo inteiro se avalar Ele sempre o mesmo há de ser Este é o Deus Elebrou Daniel da boca dos leões Onde agora te fazer vencer Este é o Deus dos campeões Se tuas forças se esgotaram na jornada E tua fé é tão pouca para continuar Se tuas lágrimas não consegues mais conter Não se esqueças que existe um Deus Que vem te socorrer Entrega a Deus todos os dilemas teus Ele é capaz de seus problemas resolver Ele é o Deus que nunca mudou e jamais mudará Onde o mundo inteiro se avalar Ele sempre o mesmo há de ser Este é o Deus Elebrou Daniel da boca dos leões Onde agora te fazer vencer Este é o Deus dos campeões Este é o Deus Que nunca mudou e jamais mudará Onde o mundo inteiro se avalar Ele sempre o mesmo há de ser Este é o Deus Elebrou Daniel da boca dos leões Onde agora te fazer vencer Este é o Deus dos campeões